Olá pessoal do Gastro, estou aqui mais uma vez passando uma receita bem simples para vocês fazerem em casa. Dessa vez eu vou fazer o molho derivação da maionese, que é um dos cinco molhos clássicos franceses. E eu estou esquentando esse bacon rapidinho aqui, que eu cortei e ele cobriu antecipadamente. E a gente vai mostrar os passo a passo de como a gente vai fazer esse molho para vocês poderem incrementar a salão no dia a dia de vocês. O que a gente vai começar é com duas gemas e um ovo inteiro, acrescido no liquidificador. Com uma pitada de sal e a gente vai emulsificar esse molho base, que é a maionese, com um óleo a ponto de fio. Então vamos ligar ele aqui. Então a gente formou a nossa maionese. Este é o molho base. Nós agora vamos fazer uma derivação. Nós vamos acrescentar um bacon, que também já foi cozido e cortado e selado previamente. A essa preparação, para a gente fazer, também vai com um pouco da gordura do bacon, para acrescentar um pouco mais de sabor. E se vocês acharem que esse molho está um pouco grosso, a gente pode acrescentar um pouco de água gelada. Então agora a gente pode acrescentar também um pouco da mostarda. Podia ter sido acrescida anteriormente, se ela fosse simples de Dijon, mas a gente está acrescendo um pouco dela anciene, que são os carócios da mostarda. E depois a gente vai ajustar o sal e a pimenta. Então a gente prova, vê o sabor, dá o toque final. Olha como fica a consistência dele. A gente crescita um pouco do bacon sobre essa água. Maravilha. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto